Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos lá aprender o cabelinho tão pedido no Facebook pelas minhas amigas artesãs que trabalham com pintura em tecido. Bem, eu vou ensinar esse cabelinho. Aqui eu só usei a tonalidade da pele para fazer esse fundo. Eu uso esse pincel porque eu percebi que com ele eu consigo misturar melhor e usar pouca tinta para ficar uma pintura mais delicada. Eu também estou usando a misturinha da fila frigo. E aqui a tonalidade da pele é uma mistura que eu mesmo faço com branco, branco metálico, amarelo pele e rostinho de boneca. Eu gostei da tonalidade, misturei tudo. Não sei as proporções porque eu fui colocando aos poucos. E aí eu faço todo esse fundo com ele, tá? Eu pego um pouco da mistura, um pouco desse aqui e vou preenchendo. Por que eu comecei a usar isso? Eu percebi que minha pintura fica mais delicada. Não que eu não goste da pintura mais forte, como eu fazia antes, eu gosto. Mas como é para fralda, eu resolvi suavizar mais essa minha técnica de pintura em tecido. Eu estou gripada, estou um pouco rouca. E aí eu faço todo esse fundo, né? Pode até deixar secar. Se você quiser pintar o rostinho, pintar o corpinho, qualquer outra coisa, né? Você vai deixar secar. Para dar um pouco de luz onde você quer a luz desse cabelo. Vamos lá, continuar. E aí você vai dar um pouco de luz com o buraco da filó frigo. Eita, botei demais aqui. Quando bota demais, o que acontece? Você vai lá na sua misturinha de novo. Espalha aqui bem. E aí mistura de novo. Acho que vai dar para enganar. Você vem com o camuça agora. Nem sempre fica a mesma tonalidade quando eu faço esses cabelinhos. Porque vai depender da quantidade de sombra que eu vou colocar e tudo mais. E aí eu venho sempre usando esse pincelzinho. Esse pincel eu comprei no site da Insabioli. Já faz um bom tempo que eu tenho ele. E não comecei a nem usar. Eu não gostava muito. Mas aí eu comecei a usar ele e achei bom. É só mais para quando eu vou preencher esse início aqui que eu usei. Depois eu dou uma trocada e vou para o 421. Ok? Tá vendo? Ele fica bem, bem suave. Deixa eu colocar um pouquinho bem aqui que eu percebi que está precisando no rostinho. Aí as cores utilizadas até agora foi a base, a tonalidade da pele e o camuça. A gente vai ou para o jatobá ou para o marrom café. Ok? Para quem não tem o marrom café, que é a cor nova, pode ir para o jatobá que vai dar mais ou menos a mesma tonalidade. Vou até fazer com o jatobá para vocês perceberem. Porque não é todo mundo que tem essas novas cores, né? Minas, vocês podem trabalhar com... Eu trabalho com qualquer pincel que eu pegar. É... Eu estou com esse resto até por eu não ter trocado por 421. Eu já trocou. 421, eu gosto muito de usar o número 4, o número 6 e o número 8. São as pontuações que eu mais uso, dependendo do tamanho do desenho. Eu nunca uso pincéis muito grandes. Eu sempre trabalho com pincéis pequenos. Eu dou a preferência sempre a... Ó, ok? A trabalhar com pincéis pequenos e colocando a tinta aos poucos. Aí, eu gosto de trabalhar com pincel úmido. Eu estou sempre molhando e... Eu tenho até um pirezinho que eu estou usando aqui, que às vezes eu tiro o excesso da tinta para vir um pouquinho também. Puxa do topo da cabeça e desce. Topo da cabeça e desce. Ó. Ok? O pincel só está sujo. E aí, você já vai fazendo o formatozinho. Tiro o excesso da tinta. Estou trabalhando muito com pouca tinta. Aprendi a trabalhar com pouca tinta. Então, eu estou sempre tirando o excesso. Mesmo coisinha do cabelo. Eu venho aqui na sobrancelha, ó. E eu já deixo marcadinha a sobrancelha para depois vir com o filete. E aí, eu vou fazer o que eu vou fazer. Você vai fazendo de acordo com o que você achou que está precisando. Ah, eu quero mais sombra aqui. Eu faço mais sombra. Eu quero mais sombra aqui, porque não está bom. E aí, eu não faço. Por isso que nem sempre ficam iguais os meus. Porque, às vezes, eu faço com marrom café. Às vezes, eu faço com jatobar. E vai depender do peso da mão, da quantidade de tinta, de sombra. Isso já muda muito a tonalidade do cabelo da bebê, né? O palha, o meu, está sem nome já, de tão velhinho que está. Se você quiser dar uma iluminada nesse cabelo, para deixar um pouquinho mais de luz. Aí, você vai misturar com a tinta lá, com a misturinha. Pode tirar o excesso. O ideal é que eu gosto de fazer isso aqui é depois dele seco, tá? Eu estou fazendo aqui, porque tem que fazer o vídeo. E se for editar, é muito complicado. Esperar... Desculpa. Esperar secar. A tinta eu estou pegando, vou até limpar aqui para mostrar para vocês. Que, normalmente, é quase nada, tá? Opa, aqui, ok. É quase nada. Ó, eu correi bem aqui, tá vendo? Vou ter que fazer um fiozinho solto, porque é fora da faixa. Ou então, opa, atrisquei na câmera, peraí. Então, você lava bem o pincel, né? E vem com a misturinha da filó, limpa, tira o excesso e tenta dar uma analisada aqui. É, depois eu faço uma ação do fundo e ela vai diminuir aqui essa marcação aqui. Deixa eu ver qual é a tonalidade que eu uso depois. Eu uso, às vezes, um pouco de chocolate, marrom, para fazer um... Mas, normalmente, eu espero secar, tá, meninas? Como eu falei. E aí, eu venho com... Deixa eu ver se eu acho que é o meu chocolate. Aqui é o marrom café. Eu sou muito do tipo que não escolhe muita tinta antes de pintar. Eu deixo a bagunça em cima da mesa. E aí, vou escolhendo a tinta no olho. Aquela que tá ali perto, eu topei de novo na câmera. É aquela que tá lá perto de mim e, normalmente, é a que eu vou usar. Eu vou mudar para um pincelzinho menor ainda. Como eu disse, eu gosto de trabalhar com pincel pequeno e úmido. Só do lado, tiro o excesso e venho com a mão bem suave. E aí, eu gosto de trabalhar com a mão bem suave. E aí, eu gosto de trabalhar com a mão bem suave. E aqui, você vem só trabalhando os fios, ou com filete, ou com esse pincel mesmo. E aí, vai do jeito que vocês acharem melhor, tá? E aí, vai do jeito que vocês acharem. E aí, vai do jeito que vocês acharem. E aí, você só trabalha com filete, se você quiser. Fazer alguns fiozinhos. Meus filete tão tão ruins, eu tô esperando uns aí chegar, da 421, porque esses meus aqui tão a negação. Tanto que eu prefiro, às vezes, nem usar. Vou usar um pouquinho de água aqui nessa tinta que tá muito grossa. Dá pra perceber, né? Que ela tá bem... A minha fralda, ela tá muito solta. E aí, ela tá dificultando aqui essa parte do cabelo. Vocês prendam de vocês direito, pra não acontecer um desastre. E aí, vai do jeito que vocês acharem. E aí, vai do jeito que vocês acharem melhor. Pode iluminar um pouco mais esse cabelo depois de seco. Vai muito do gosto de vocês. A gente vai ficando por aqui. E aí, vai do jeito que vocês acharem.